Boa tarde a todos, pela sétima vez está acontecendo a colônia de férias do SESI, do dia 2, encerrando hoje, dia 4, com várias atividades. São 140 crianças participando. Eu estou aqui com a Deliane Mendes, que é coordenadora de lazer do SESI. Deliane, como é que está a programação, quais as atividades que foram e que estão sendo desenvolvidas aqui? Então, ao longo desses três dias, foram desenvolvidos, e está acontecendo ainda, atividades recreativas, esportivas, cozinha Brasil, com conceitos de alimentação saudável, de culinária infantil, além de atividades aquáticas e esportes de aventura também. Qual o diferencial que essas atividades fazem na vida desses estudantes? Primeiramente, a questão da ocupação qualitativa do tempo ocioso da criança. E são atividades que impactam no desenvolvimento infantil dessas crianças e adolescentes que estão conosco, e que refletem boas práticas ao longo dos dias. Obrigado pelas informações. Por nada. Segue com você aí dos estúdios.